Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu vou falar de um alimento que muita gente ignora, muita gente ignora esse alimento, né? Tem muita gente até que fala que não faz bem para a saúde, então hoje eu venho falar com vocês sobre a azeitona. E sim, gente, faz muito bem para a saúde aqui, desde que você tenha um consumo moderado, né? É aí permitido até 5 azeitonas por dia. É, você já parou para pensar nos inúmeros benefícios que esse pequeno alimento pode trazer para a sua saúde? Hoje nós vamos falar desse pequeno super alimento que muitas vezes é subestimado, seja como aperitivo, ensaladas ou como um ingrediente de pratos principais. As azeitonas não são apenas adicionado um toque de sabor, não. Elas também trazem aí com elas uma série de benefícios para a saúde. Hoje eu vou te dar motivos para você começar a adicionar isso aqui na sua rotina, no seu dia a dia. As azeitonas são uma fonte excelente de antioxidantes, como polifenóis, e ajudam a combater os radicais livres do nosso corpo. Isso quer dizer que reduz o risco de doenças crônicas e promove a saúde de uma forma geral. Protege o coração. Então, é, comer 5 azeitonas por dia contribui para a saúde do coração. Sabe os ácidos grátis monossaturados presentes na azeitona? Elas ajudam a reduzir o LDL. O LDL é aquele colesterol ruim e protege aí o nosso coração. Ao contrário do que muita gente fala, a azeitona controla sim a pressão arterial. O consumo de 5 azeitonas por dia ajuda a manter a pressão arterial sob controle. Os componentes bioativos presentes na azeitona auxiliam na redução da pressão arterial, promovendo a saúde do coração e a circulação sanguínea adequada. Isso aqui é bom para o nosso cérebro. Contém impactos positivos para a saúde do cérebro. Eles ajudam a combater o estresse oxidativo do cérebro, reduzindo o risco de declínio cognitivo. Promove também a saúde mental. Auxilia na digestão. É sim, se você aí comer 5 azeitonas por dia, você vai aí ajudar a promover a saúde do seu intestino, prevenindo constipação e ainda mantém o sistema digestivo saudável. Isso aqui também ajuda a eliminar parasitas intestinais, você sabia? E aí você pode adicionar ensaladas, pode comer 5 aí como aperitivo, pode usar como prato principal. É, meus amigos, tem muitas formas de você pegar esses benefícios, né? Adquirir esses benefícios aí para o seu corpo, para a sua saúde. Não menospreze esse pequeno alimento aqui, que muitas vezes a gente acha que vai fazer mal. Não faz mal nenhum, ao contrário, o consumo aí regular só traz benefícios para a nossa saúde. Vocês sabiam de tudo isso aqui? Me deixem aí nos comentários. É, de vez em quando eu sempre falo aqui da azeitona, né? Hoje eu resolvi trazer, chegou muita gente nova esses dias. Eu agradeço de coração a todo mundo que tá chegando aqui, tá bom? Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí